Luís Dias e também Taremi, recordo que o Tónio Martínez está a cumprir castigo nesta jornada 6. Estas ao futebol do Porto que normalmente quando tem primazia de escolha... É natural, faça aquilo que o jogador já fez ao tempo que já... E quando tiver oportunidade para ter a bola, para circular, também vai tentar quebrar um bocadinho o ritmo do jogo, obrigar o Porto também a baixar as suas linhas, a ganhar... Jogos, falhou apenas 13 da época portuguesa e a recolher aplausos da plateia portuguesa. Lá vai a Luís Dias. Aremes, o jogador, o Luís Dias não acompanhou o movimento do Paulinho. Lá vai a Luís Dias precisamente, grande correria da Luís Dias com o Paulinho e o corte de Arturo Jorge. Ainda assim, pontapé de baliza, diz António Nobre, depois da queda de Luís Dias. É pontapé de baliza porque Luís Dias foi até ao fim a lutar por aquela bola com o Arturo Jorge, acabou mesmo por ser o último a tocar a bola pela linha de fundo. Antes disso, luta intensa, mas bastante leal entre Paulinho e Luís Dias. Ambos os jogadores perceberam que deram na bola, foram amplos. É melhor que este Monerense, agora tem que o provar e tem que ser eficaz também na altura de conseguir ganhar a bola. Ataca Luís Dias. Está a ser apertado por Paulinho. O passe fica preso em... Cruzamento buscava Taremi. Lá vai a Luís Dias. Esquerda pede a Luís Dias. Vítinha. Luís Dias. João Mário. A picar João Mário. O desvio de Luís Dias para as mãos do Mateus Pazinato. Mas lá está Luís Dias, esse tal movimento mais interior. Certo. Mais por dentro. Peito de Wendel. Lá vai o Porto com perigo. Pode haver remato. Luís Dias. O tiro ao lado. Mas há canto para os dragões. É, mas grande a ação do Wendel no início desta jogada de ataque Pazinato. Teve que bater bola na frente sem grande critério. E o Wendel imediatamente percebeu... E dá o primeiro posto de Rafael Martins. No desvio. É muito perigoso de cabeça também este avançado. Lá vai o Porto no contra-ataque. Rapidíssima esta saída da equipa do Porto. Lá vai João Mário. Já passou o cruzamento para Luís Dias. Mas está na rota do posgolos de cabeça. Mas sempre com o mesmo protagonista, André Luís, que está no banco. Tem três golos de cabeça já. É o jogador que mais o tem feito na Liga Portuguesa até agora. Gol na área para Luís Dias. Tenta desmontar a defesa contrária Luís Dias. Grande confusão. A Avia não consegue o remato. Insiste o Porto. Luís Dias outra vez. Ainda Luís Dias. O cruzamento passa por toda a gente na área. Está a controlar a profundidade de Ibrahima. Mas deixa nos pés da Vitinha. Atenção a Taremi. Ainda Taremi. Remate de Taremi. E quase, quase para o 2-0. Desvia ali nos homens do Moreirense. Artur Jorge e Rosites tentaram montar o... Teram ao Moreirense, mas boa saída aqui da parte do Porto. Foi jogado agora Luís Dias. E o corte do tempo. O segredo de Fábio Pacheco. Chegou Fábio Pacheco para impedir Luís Dias. E depois há falta sobre Rosites. E depois há falta sobre Rosites. Está em grandes dificuldades. Lázaro Rosites caído no relevado. Queixoso. Está Luís Dias. Puta aérea. Agora com perigo o Porto. Pode marcar a Luís Dias. Está na cara do 2-0. E faz o segundo para a equipa dos Dragões. Erro do Moreirense. Eficácia do Porto. Ninguém marca tanto como Luís Dias nesta temporada com a camisola do futebol como do Porto. E isso a picar aqui provado. Uma vez mais, quatro golos apontados por Luís Dias no campeonato. Já tinha marcado na última jornada em Alvalade. Marca agora no Dragão a abrir a segunda parte e a dar outro conforto. Há vantagens, o Livreiro. Luís Dias. Autor do 2-0. Diferentes do estádio. Tem topos diferentes no esquerdo. No ataque do Moreirense, o Pires está no corredor direito. Bem linda a jogada. Ainda Franco. Marca no Luís Dias. Muito bem Luís Dias agora no corte. E é ele que vai também ameaçar agora na frente. Lá vai com a companhia de Taremi. À direita, Fábio Vieira. Grosamento, cabeceamento da defesa. Taremi. Ainda aparece a tempo e hora para matar. Ainda assim, a sinalagem fora do jogo no ataque no Porto. Sobe a bandeirola. Fora de jogo assinalado. Creio que a Luís Dias. É pelo menos essa a indicação dada pelo gesto de António Nobre. Antes disso... Pala direito para o lugar que vinha sendo ocupado pelo... O Moreirense a sofrer sempre, quase sempre, dois ou mais golos no campeonato. Apenas uma exceção. Empatou no frente ao Bruno Sá. De facto, a equipa tem pecado muito do ponto de vista defensivo. Está no chão a Luís Dias. Depois da passagem do Apoel de Nicasia. Grande confusão na área. Basta Luís Dias. Taremi. Já passou o Taremi. Atenção a este ataque do Porto. Está com quatro unidades para o contra-ataque. Fábio Vieira. Já abriu para o Luís Dias. Pode fazer o terceiro. Luís Dias atira e faz. O 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Tem de novo a assinatura de Luís Dias a bater Mateus Pazinato. É o bicho do melhor marcador do Porto. Está em todas Luís Dias e agora a receber a bola. Descaído sobre o lado esquerdo. Vem o sempre de cabeça no ar. Percebendo a movimentação de Mateus Pazinato à saída do guarda-redes. O Dragão não tem sequer conseguido resultados muito simpáticos. Já lá vamos. Já o perigo. Bom Luís Dias. Aí está Luís Dias na área. Carta de Valter Sando. Dizia eu, o Moreirense tem tido facto resultado. Luís Dias. Porque 4 golos marcados em 5, 6 oportunidades de golos que Porto tem mostra um Porto muito eficaz, mas especialmente nesta segunda parte. Luís Dias a empolgar a bancada. De facto, o jogador com o sinal mais. É, tremendo. Tremendo. O Luís Dias está... Saída de Luís Dias. Levanta-se o Estádio do Dragão para aplaudir de pé. A saída do colombiano. Mais um grande jogo de Luís Dias. Está a realizar um grande início de temporada. Sai também o Endel. E sai ainda Otávio na equipa do Futebol Clube do Porto. Entradas de PP, de Francisco Conceição e de Jesus Corona. Um abraço do Sérgio Conceição.